salve família estamos iniciando mais um episódio do quadro reflexões eterno aprendiz dia a dia com expulsion inscreva-se no canal para acompanhar todos os vídeos desta série e todos os outros conteúdos aqui no canal manhã do dia 8 de setembro de mim procede o teu fruto oséias capítulo 14 versículo 8 nosso fruto provém de nosso deus quando se trata de união o fruto do ramo tem sua origem na raiz rompe-se a conexão e o ramo morre e nenhum fruto é produzido pela virtude de nossa união com cristo produzimos fruto todo cacho de uvas esteve primeiro na raiz passou pelo tronco e fluiu pelos vasos de seiva e se formou externamente em fruto mas esteve primeiro no tronco assim também toda boa obra esteve primeiro em cristo e então é produzida em nós ó cristão aprecie a preciosa união com cristo pois ela deve ser a fonte de toda fertilidade que você possa esperar conhecer se você não estivesse ligado a jesus cristo seria verdadeiramente um ramo infrutífero nosso fruto provém de deus quando se trata de providência espiritual quando as gotas de orvalho caem do céu quando a nuvem olha de cima e está prestes a destilar seu tesouro líquido quando o sol radiante avoluma os frutos dos cachos cada benção celestial pode sussurrar a árvore e dizer de mim procede o teu fruto o fruto muito deve a raiz que é essencial a frutificação mas também muito deve as influências externas quanto devemos a providência graciosa de deus ele provê constantemente com rapidez ensino consolação força ou qualquer outra coisa que queiramos a isto devemos todo o nosso valor ou virtude nosso fruto provém de deus quando se trata de jardinagem sábia a faca afiada do jardineiro promove frutificação a árvore assim é cristão a poda do senhor em você todo ramo que estando em mim não der fruto ele o corta e tudo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda considerando que nosso deus é o autor de nossas virtudes espirituais concedamos a ele toda a glória de nossa salvação e você eterno aprendiz o que tem achado do seu amor e se inscreva no canal e não esquece de clicar no sininho para ser notificado todas as vezes que tivermos vídeos novos na descrição desse vídeo você também vai encontrar esse e outros livros de charles random espuljam caso deseja adquiri-los até o próximo vídeo tamo junto família eu 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 A CIDADE NO BRASIL